Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpões Perto de um fogo de chão, com os cabelos e fumaçados Quando rompe a estelada, a quenta chaleira quase no clare é o dia Eu pingo de arreira, lixa na estrevaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do sonho, pela noite quente, relixou outro tordilho Na boca da noite me aparece um zorrilho, vem mijar perto de casa Panticar com água pecada Uma cama de peleiro, que acordo de madrugada Eu escuto uma mão pelada, a quenta no banhadada Eu me criei choque bagual, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estelada, a quenta chaleira quase no clare é o dia Eu pingo de arreira, lixa na estrevaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do sonho, e lá no piquete, relixou outro tordilho Na boca da noite me aparece um zorrilho, vem mijar perto de casa Panticar com a cachorrada Na hora que conhece um fundão de grota, sabe que é bem desse jeito, parceiro Reformando um alambrado, na beira de um corredor No cabo de um socador, com a mão bloqueada de calo Quando eu mangro dou um estalo, eu sigo a minha camperiada E o mar pelo desressabiada, voa e me espanta o cavalo Quando rompe a estelada, a quenta chaleira quase no clare é o dia Eu pingo de arreira, relixar na estrevaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do sonho, e lá no piquete, relixou outro tordilho Na boca da noite me aparece um zorrilho, vem mijar perto de casa Panticar com a água pecada Lá no centro do capão, foi sufiar de um nambu Numa trincheira, o jacu, grita o sábio, a naspitanga E bem na costa, na sanga, derra a vaca e o bezerro No barulho do sincero, eu encontro os bois de canga Quando rompe a estelada, a quenta chaleira quase no clare é o dia Eu pingo de arreira, relixar na estrevaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do sonho, e lá no piquete, relixou outro tordilho Na boca da noite me aparece um zorrilho, vem mijar perto de casa Panticar com a cachorrada E esse era o trampão do sandanho de fundo de grota Vamos rematando o gaiqueiro